Música 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 Olá todos, meu nome é Rogério Xavier 28 graus de temperatura e 47% na unidade relativa do ar Começa de grande espetáculo porque os dois equipos contam com grandes jogadores Tá na hora Master Liga, domina a divisão Décimo quinto dia de competição Os jogadores se dirigem ao centro do gramado Música Aperto árbitro, começa o jogo Música Jogo de vida ou morte, quem perder se complica Música Toca no comando Trudeu Música 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 Carreiro na bola Olha o desvio Bate para a Sniper Bate para a Sniper Vai bater a área, vai começar agora Tchiginé Delfier Tchiginé Delfier Tchiginé 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 Delfier Tr 온 Communication Ateral Com a abertura Para o gol Vai descontar Vai descontar Ele tr into Sobre o gol Veja Stm Confira com ele Você conferiu? Visso Vereador A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o gol em Confira comigo no replay E jogo Bate com uma facilidade incrível na bola Assim fica difícil para o goleirão Passe de perigo Contra-ataque é bom Cruzamento Abaço de perigo Que bola Chega a perna Noibire Noibire A fase pesada Troca de cabeça Chihine O que tudo está? O que tudo está? Daqui a pouco queremos substituição no jogo, que bola lateral, tem substituição no jogo Quem sabe agora? Olha a bomba! Olha o perigo! É só fazer Olha o perigo! Olha o perigo! Olha o perigo! Olha o perigo que vai levar grande perigo ao arqueiro Pela característica dele ele vai soltar a bomba Um chocolate de 5x1 Confira comigo no replay Vamos'm ating a bola Não, 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 não vai ficar Só que não, não, não vai ficar Mas um choque Deixado Autor das Noibiré Engrateou Acabou a jogada por ali Olha o perigo Não quer nem saber Baroque Minamba Scores Pro gol Vinde o papo Vinde o colacho E agora vamos ao comentário do jogo com o Julio Cesar É Rogério, realmente os vencedores deram um bairro e a vitória foi merecida Muito obrigado Julio pela sua participação É, sem sombra de dúvida presenciamos uma bela partida de futebol As duas equipes valorizarem muito o espetáculo Queremos agradecer o carinho de todo o Brasil Obrigado pela audiência Até a próxima Até lá Pra você ter sido fanático todo o país Até a próxima Clube com casa de amor com você Clube com casa de amor com você Clube com casa de amor com você Clube com casa de amor com você